A RUBA, como país, começou a atender o Mundial aqui desde 2014, 2015, sabe? Nós tive nove anos participando em diferentes lugares na Ronda do Mundo. Más ou menos sete anos passando, entre Aami, Anthony Trimón e Soraya da Buchaut, nós sempre avisamos que vai entrar duro para trecer a RUBA. Três anos passando, nós fazemos BIT, e agora, dois anos passando, nós ganhamos BIT. E a base disso aí, tudo isso é como essa cana para nós portarmos um tremendo Mundial. Sumamente orgulhoso de esse trabalho super duro para sobrar. É um trabalho imenso, financeiramente, organizatoriamente. Você sabe, eu estou em contratempo, não vou me sugerir, não vou me sugerir, não vou me sugerir, depois vou seguir, mas ao fim e ao cabo, não se logrou. E é uma sensação de orgulho, agora vou lá, que é o Mundial 13, que se arriba 400 gente já foi, atleta, de dominó, junto com a família, para mais com um simão que não. E agora, depois, aí está culminada em um jogo de dominó profissional. Durante esse momento, esse momento começou naturalmente, atendendo a chegada de atleta em cada viajo. Depois, você se arriba já a luna, nós começamos com um curso de refri, para ser um refri já a RUBA, para poder certificar para parar o refri no seguinte Mundial. Depois, eu saí de ir para chamar, nós estávamos, tem o placer de organizar um sessão, um workshop, seminário, para muitos de escola. Também nos convidamos para a escola, e nós saímos, não menos, com 124, muitos de base de escola, quem é bem que não, e experto de dominó já foi, assim é, não, compra conta, compra runga, e depois de dominó Maria deve ser. Isso aí acaba tremendo, com medalha, não tem muita, não, super nice. Depois, a tarde, nós estávamos, tem um curso para o treinador, que também dá um par de treinadores locais, que vão certificar internacionalmente, para, por sim, a outra gente dominó. Ayer, quando está já a Ransom, nós estávamos, tem o Congresso, e o Congresso é da Ture País, o jefe de delegação de Ture País, que vota e decidir para diferentes cambios, etc., para seguir em Mundial, que está seguindo adelante, relato financeiro, etc. E, depois, um curso de juiz, de árbitro internacional, e Awe, a apertura de Maínta, e até nós aqui. O campeonato mês, de Wega no mês, está tomando lugar Awe, já weps, Mayang, Chabiarna, e já sabra, até a tarde. Em princípio, nós estávamos de novo remédio de Maínta, nós acaba 1,5h de noite, e essa é, está tomando lugar Mayang, também Chabiarna, já sabra, sim, nós acaba mais ou menos 2h, 3h, nós estávamos a 24h, para bem presenciar a Wega final, para ganhar a quinta e ganador de 20 campeonatos mundiais. A organização de nós leva 22 anos internacional, com sede nos Estados Unidos, agora mesmo no estado da Florida. Estes eventos mundiais os pedem os países, os países que pertenecen a a Federação Internacional, fazem um BIT para pedir seu campeonato mundial, a Aruba o pediu há dois anos, e nos tocou, no 24h, levar a cabo este campeonato aqui, na isla de Aruba. Todos os anos, todos os anos se faz este campeonato no mês de outubro. Durante o ano, a Federação tem 22 países, e se fazem eventos nacionales, onde a Federação Internacional avala, por exemplo, este ano, se levou um em Porto Rico, se levou em Costa Rica, México e Estados Unidos. Neste campeonato, temos agora mesmo 18 países, 18 países de os 22 que temos afiliados, Rusia não pôde vir, Egipto, teve problemas de visado, Holanda, que entrou este ano, e Portugal. É equipe e individual, agora mesmo se está jogando, neste momento, o de equipe. Estamos jogando equipe e individual, equipe e individual. É a primeira vez que fazemos isto, por geral se joga um dia individual, o segundo dia equipe, e o terceiro dia se joga individual e equipe, mas este ano, o estamos levando desta maneira, para agilizar as partidas, porque se jogam 27 partidas. Como sempre, com a maior alegria, e compartilhando com os grandes amigos desta gran família do dominó, que integra a Federação Internacional. Eu vim aqui com 50 atletas, femininos e masculinos, temos um potencial grande, de dominó em ambas ramas, e temos campeões mundiales, como Alberto Marquina, que é sete vezes campeão do mundo, Carlos Marquina, seis vezes campeão do mundo, e temos outros atletas que han ganado ou dois ou três campeões mundiales, que estão também representando a Venezuela. Desde que começou a organizarse a Federação, desde o ano 2003, que foi o primeiro campeão em Cuba, Venezuela está presente, estive em Cuba em 2003, estive em Sitges em 2004, estive em 2005 em Los Cabos, e em Cuba por equipos, porque antes se jogavam duas modalidades, individual e equipos, individual e pareja, e de equipos aparte. Há dois eventos mundiales ao ano. Desde o 2012, que se jogou em Venezuela o campeonato mundial, onde batimos record com 1240 atletas de 36 países, começou o dominó a ser um evento mundial somente. Não, não, não se mudou, segue sendo individual e por quarteta. O que acontece é que estamos jogando alternado uma partida e uma partida, porque te produce aceleración na realização do evento. Fíjate que tudo foi muito rápido, apesar de que tivemos uma hora de protocolo com as autoridades, porque também são os que aportam os recursos e os permisos, e tudo o concernente a o que é a organização, e isso também é valedero. E nós nos sentimos verdadeiramente agradados e orgulhosos de haver tido aqui a vicepresidenta do Comitê Olímpico Internacional, ao ministro de Educación e Deportes, e a todas as autoridades que estiveram acompanhando-nos hoje, para que vean a organização que tem a nossa federação internacional. Agradecimentos com ação! Obrigado.